Voltamos com o Alerj Debate, que está falando hoje sobre autismo. Como é que funciona a política educacional para essas pessoas que têm autismo? Como é que isso funciona, principalmente no que tange ao Estado mesmo, deputado? Talvez essa seja entre os debates na questão do autismo, o saliento, saúde, a educação, a inclusão. A educação é uma questão grave. Não há locais hoje apropriados no Estado do Rio de Janeiro prontos para acolher essa criança e essa família. Se a gente pegar a nível Brasil, existe? Não existe. Uma política efetiva, pública, que esteja pronta para dizer olha, nós temos aqui mediadores, nós temos suporte técnico para os professores. Isso não existe em lugar nenhum. É muito importante que haja a parceria privada, é muito importante que haja o treinamento e a capacitação dos quadros do magistério. Se não houver essa capacitação hoje, eu posso dizer, está falida essa educação para essa criança e vai virar depósito de criança. Me perdoe a palavra, mas é isso. É o pai e a mãe, infelizmente, pegar seu filho e larga na escola como se fosse ali... Para passar o tempo. Para passar o tempo. E isso não é adequado. Então, a nossa luta, em primeiro lugar, se a gente for tratar de educação, tem que capacitar professores. Você tem que capacitar o quadro do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, senão você não pode nem falar em inclusão. Não pode nem começar o debate da inclusão, porque hoje a mãe pode acionar a justiça para obrigar a escola a matricular. A lei é clara. Bom, o que adianta? A mãe matricula o filho, o diretor diz, não, tudo bem, pode matricular, vai sofrer bullying, vai apanhar na escola, não vai aprender nada. Então, eu inverto a pauta. Além da garantia da matrícula, precisa uma política imediata de capacitação de profissionais para a rede. Vocês que são mães de crianças com autismo, como é que isso funciona na prática para vocês? Na prática, até eu fiz um post essa semana, falando sobre a inclusão, sobre a capacitação, mas pedindo aos professores, porque tem uma questão também dos professores não se sentirem valorizados pelos salários e também pela não capacitação. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é o nosso coração aberto. Porque a pessoa pode ter a capacitação que tiver, se ela não tiver a boa vontade de receber o próximo que tem a deficiência com o coração aberto, nada disso é feito. A pessoa precisa estar apta e querer receber o diferente, querer receber o seu próximo como a seu filho, como a você mesmo. Eu acho que a partir desse momento de conscientização das pessoas, tudo melhora, mesmo fazendo a capacitação, fazendo as leis, depende muito também da boa vontade de cada um. Porque a criança deficiente, ela percebe muito se a pessoa está sendo receptiva ou não, se a pessoa está com má vontade ou não. Então, precisa desse tratamento também. O psicológico da pessoa que vai receber essa criança precisa ser muito bem trabalhado. Certeza. A maior barreira é a da atitude que tem que cair. É. Denise, como é que funciona isso para você que também é mãe de uma criança com autismo? Então, o que eu percebo? As pessoas falam, ah, a inclusão é uma coisa nova, é uma coisa recente, as escolas não estão preparadas como realmente não estão. Se eu for parar para pensar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1992, ele já previa isso. A matriz da educação brasileira é sobre a perspectiva da educação inclusiva. Então, já passou da hora das escolas capacitarem seus quadros. Não é uma coisa nova. Se você olhar de 92 para cá, existe toda uma geração de autistas que foi perdida. Pessoas que tiveram direito à educação negado, direito básico. Então, você fala, ah, mas não é uma coisa nova. Inclusão não é uma coisa nova. E eu acredito, sinceramente, que os nossos filhos, eles ainda não vão viver a inclusão ideal, em termos de, estou falando de nível de inclusão escolar. Eles estão vivendo uma fase de transição, que é muito melhor do que a geração passada, que nem isso viveu. Mas eu acho que a gente está deixando, né? E eu falo, quando eu falo a gente, os pais de todo o Brasil, porque existem movimentos em todo o Brasil. É muito bonito de ver os pais, como a sociedade civil se organizou. É motivada porque por um filho você faz tudo. Então, em todo o Brasil existem movimentos formados por pais, associações. Então, os pais estão pavimentando a estrada dos autistas que vão nascer. Acredito que esses, sim. Esses vão viver uma inclusão de fato e de direito. Mas eu não tenho, nós não temos o amanhã. Nós temos o hoje. E o hoje é trabalhar com as escolas que tem. É investir na capacitação. É, principalmente, tocar o corpo docente. Porque a inclusão escolar, ela começa na alma do professor. Porque se ele não acredita no meu filho, eu posso ir para a rua, eu posso fazer uma caminhada, eu posso até escalar o Cristo Redentor. Mas cabe a ele, cabe a ele a tarefa de ensinar o meu filho. Se ele achar que o meu filho não é capaz, esse trabalho não vai à frente. Então, cabe ao corpo docente ter uma responsabilidade muito grande nesse papel. Sem dúvida. Deputado, essa questão é muito interessante, né? A política educacional, eu ia até perguntar para a Denise se existe algum país que tenha um modelo mais desenvolvido que a gente possa se espelhar para adotar aqui no Brasil. Olha, enfim, a Europa tem grandes, grandes projetos. Os Estados Unidos tem um projeto fantástico, né? Que eles, além da questão escolar, eles construíram uma espécie de uma mini cidade onde as atividades da vida diária, né? O que são atividades da vida diária? Não só o comer, tomar banho, lavar sua própria roupa, mas como ir a um banco. Esse treinamento das habilidades da vida diária, esse treinamento ele é oferecido. E mais à frente, a questão do trabalho, né? A inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente olha aí para fora, dá muita tristeza em ver o quanto, como o deputado colocou, o quanto nós estamos atrasados. Nós estamos muito atrasados, Renato. Enquanto os Estados Unidos e a Europa avançam em criar cidades que possam dar a vida diária e o cotidiano para o autista e para a família, aqui a gente não tem nenhum centro específico. Sequer para fazer o início do tratamento. Um lugar onde a mãe e o pai, que acham que podem ter um filho com autismo, possam procurar ajuda. E essa é a grande luta. Nós temos que fazer... O nosso sonho, que não é utopia, mas é um sonho, é buscar modelos como os Estados Unidos. Mas nós temos que começar pelo começo, né? Sendo redundante. Então, o nosso grande... No ano passado, a gente aprovou aqui na casa a criação de 10 centros específicos para tratamento do autismo. É uma lei do senhor, Renato? Que foi consignada por vários deputados. Eu tive a alegria de votar favorável. Foi unânima essa aprovação. E foi aprovada esse ano. De minha autoria, a gente apresentou uma emenda no orçamento para a implantação desses centros. A gente, na verdade, espera que os 10 sejam implantados. A gente quer um, pelo menos, para que nesse um seja um modelo para mostrar que a demanda é grande. Então, se a gente pudesse dizer que o movimento tem uma causa a lutar, além de tantas outras, no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa implantar o centro de tratamento. Um lugar onde a mãe possa e o pai possa dizer eu preciso levar meu filho a algum lugar para começar esse diagnóstico. E o segundo, aí sim uma lei que a gente deve apresentar agora nessa semana de luta, que é o programa estadual de diagnóstico precoce. Esse é fundamental. Porque se o pai e a mãe não tiverem um programa estadual para fazer o diagnóstico inicial no seu filho, nem o centro passa a ter muita funcionabilidade. Porque o centro funciona se houver o início no processo de diagnóstico. Para justamente o centro poder ter o seu papel de tratamento, de reabilitação, de reinserção. Então, o programa estadual de diagnóstico, que é uma luta que vai funcionar, já tem orçamento para isso, a gente precisa implantar no estado. Mas é um programa que a gente apresenta agora, se o programa coadunado ao centro é o início de um processo vitorioso para o movimento e, lógico, para os pais e mães. Essa questão do diagnóstico precoce é uma das questões mais complicadas para quem pode ter uma criança com autismo? Nossa, muito complicada. Porque o autismo não tem uma característica física, né? A criança com autismo não está ali estampada, que ela tem o autismo. Ela depende da sensibilidade do cuidador, da sensibilidade da mãe, do pai, né? De eles quererem buscar também, porque às vezes eles percebem que tem alguma coisa diferente, mas o próprio preconceito da mãe e do pai impede ele de ir, né? Ou, e é da sensibilidade também dos médicos, da capacitação dos médicos. Porque, por exemplo, eu tive a sensibilidade de saber que a minha filha tinha alguma coisa, procurei os melhores especialistas do Rio porque eu tinha condições financeiras de fazer e só consegui o diagnóstico da minha filha com 9 anos de idade. Então, não depende só de vontade, né? De capacitação. Depende de uma gama de fatores favoráveis. Então, uma capacitação, um programa de capacitação dos médicos também, porque os pediatras, eles não, a maioria não toca no assunto, né? Você vai, a maioria que tem filhos autistas, quando vai a um pediatra e tudo, ele fala assim, não, vou ver a saúde geral do seu filho. Assuntos psiquiátricos e tudo, eu não tenho especialização. Então, realmente, o diagnóstico precoce é muito essencial, é muito essencial. A Denise sabe que tem um programa americano que tem 5 perguntas chaves, que são uma coisa fácil de diagnosticar e que se eu tivesse sido perguntada, talvez eu tivesse o diagnóstico da minha filha antes. E não precisaria fazer tudo o que eu fiz, o caminho longo que eu fiz, de sofrimento longo que eu tive. A Denise sabe melhor os dados desse ano. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara para a sociedade, para as autoridades competentes, é que o autismo não é raro. Essa ideia de que o autismo é raro, vem muito do fato de não haver características físicas. Mas existem vários níveis também, né? Sim, por isso que hoje em dia, o termo mais usado é desordem do espectro autista ou transtorno do espectro autista. É um espectro, né? Exatamente, é uma variação de graus. Foi desde o mal mais comprometido até o... A ponta mais leve, vamos dizer assim, é um extremo, né? São extremos. Então, não é raro. Isso é o primeiro fato, tá? Se você olhar, pesquisar, perceber que o primeiro estudo epidemiológico conduzido em 1966, a cada 10 mil crianças havia um número de 4,5, em 1966, e que hoje em dia nós temos um para cada 68, isso é um aumento assustador. Aí você vai dizer, não, mas houve uma abrangência dos critérios de avaliação? Sim. Houve uma capacitação dos profissionais? Também. Mas ainda assim, está se tornando, talvez, uma epidemia, e eu costumo dizer que é uma epidemia silenciosa, a coisa vai indo, não tem característica, vai passando, vai passando, algumas famílias têm dificuldade em lidar com o assunto, né? Porque a gente sabe o quanto a nossa sociedade pode ser cruel, pode ser preconceituosa com o diferente. Isso que eu queria perguntar também para você. Não é só com o autismo. Como é que é levar uma vida social com um filho com autista? Existe muito preconceito? Isso tem melhorado? Como é que isso tem funcionado? Muito, muito, muito. Assim, eu percebo que a gente vive dias melhores do que a gente já viveu no passado. E eu imagino as mães de autistas adultos, o que elas já passaram. Elas realmente são guerreiras, são leoas. Porque a gente percebe, assim, quando a criança é muito pequena, tudo se torna um pouco mais justificável e aceitável, né? Então, aquela criança está tendo um comportamento inadequado, ela está enjoadinha, não dormiu direito, é uma crise de birra. Mas o seu filho vai crescer. Uma outra coisa que acontece, as pessoas acham que, não se fala em autista adulto, se fala em autista criança, eles crescem. E na mesma velocidade que as crianças neurotípicas. E vão ter as demandas de um adulto. E a gente percebe, ainda quando é criança, né? Eu ouvi isso muitas vezes, os olhares de reprovação para o comportamento do meu filho, para a atitude que talvez eles achavam que não... Minha atitude que não estava sendo correta. Se fosse meu filho, eu já ouviu, se fosse meu filho, eu batia. Eu ouvi de um médico, eu ouvi de um médico que eu tinha que bater no meu filho. Porque o meu filho era uma criança mal criada. Isso na busca pelo diagnóstico. Nos nove meses que antecederam o diagnóstico do João Pedro, eu procurei sete especialistas na rede particular de saúde, especialistas renomados, e os sete foram unânimes e dizer que o meu filho não tinha nada. Eu queria até fazer uma proposta para quem nos assiste. O olhar de quem é o espectador. Toda vez que fizer, acabar com a ideia de que, à primeira vista, a gente sempre tem um julgamento. Quem está sentado numa mesa e olha do lado, vê uma criança fazendo bagunça, é levada, muitas vezes, pela sociedade, a já olhar de uma... É o olhar do julgamento. Eu estou chamando a atenção de dizer o seguinte, nunca, a partir de agora, né? Você está assistindo esse programa importante aqui na Assembleia, ter um olhar caridoso, sempre. Num primeiro momento, pode até ser que a criança seja levada demais, mas pode não ser. E quando a gente já, o nosso coração, o nosso olhar, já não é um olhar preconceituoso, a gente já está ajudando a sociedade. Se quando olhar do lado da mesa, não se levantar, eu fui a um parque uma vez e ouvi uma pessoa se levantando. Se levantou, brigou, né? Talvez se aquela pessoa tivesse ficado ali, tivesse olhado com mais carinho, a sociedade já era melhor. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio, porque, infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco, arroba tvalerge.tv. E se quiser rever este programa, é só acessar www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto